Um trabalho voltado pela secretaria, nem pelo prefeito, mas em prol do município de América Dourada A você deputado, deu pra ver o meu pensamento e o modo de administrar Uma novamente, mas o mesmo coração Trago o nome de Lorival Bispo do Rosário, indicado pelo vereador G E por unanimidade, todos os vereadores aprovaram o nome de Lorival Bispo do Rosário E aqui mãe, receba essa homenagem Que com certeza, pai onde estiver, ele está feliz Obrigado O nome escolhido da administração Ação social em primeiro lugar Porque deputado, eu gosto é de cuidar do povo Eu gosto de gente Eu tenho sangue igual a qualquer um desse povo que aqui está E trago, onde um país que a gente vive desigualdades Aqui deputado, a gente começa a combater a desigualdade Trazendo a igualdade A igualdade que o preto e o branco, o rico e o pobre Terá um atendimento de qualidade nesse hospital E digo mais, vou trazer melhoria na educação Melhorias habitacionais Segurança São motivação que eu quero trazer para o povo de América Dourada Vou dizer a vocês Não me tenha Como uma pessoa arrogante e prepotente Como foi dito nesse palanque Eu também sei ouvir as pessoas Mas da qualidade de prefeito Eu tenho o poder de decidir por esse município Quero contar com as pessoas de boas intenções com esse município Pessoas Pessoas que querem atrapalhar Atrapalhar a administração Eu não tenho tempo para ouvir Eu tenho tempo suficiente para caminhar em frente Querem, às vezes, denigrir Com coisas mesquinhas Cheguem vocês Adentrem a esse hospital E vejam o zelo que eu tive com esse hospital E o zelo que eu estou tendo com o município de América Dourada Hoje, deputado Em algum hospital Entrego o SAMU do Soares Entrego o posto de saúde de Lagoa do Esporte Entrego a vocês hoje 20 mil metros de calçamento Feito em nove meses e 12 dias do governo Estou entregando hoje mais dois carros novos para esse município Entregarei na próxima semana Mais três carros novos para esse município E diversos Diversos convênios Posso dizer Milhões A América Dourada vai receber de convênio E luta E luta Do dia a dia do prefeito de Joelson Sem deputado Que não é fácil Uma candidatura única A candidatura única é bom Para fazer eleição Mas para administrar Está dor de cabeça Como se fosse uma família Que tem problema dentro da família da gente Dentro também Da minha administração Nós temos dificuldade Mas dificuldade à parte Vamos viver um novo momento O nosso município de América Dourada Tem bons secretários Tem secretários também Que precisa melhorar Precisa mostrar para que vem Tem bons funcionários Temos bons funcionários Mas precisamos melhorar cada vez mais Agradeço O sindicato dos trabalhadores Por ser parceiro do prefeito de Joelson Agradeço Ao sindicato dos professores Que é parceiro do prefeito de Joelson Aqui deputado Toda semana As portas dos gabinetes Estão abertas Para esses Presidentes de sindicato Não se vê isso em qualquer lugar Mas o Soares O Joelso Está de portas abertas A todo momento Para discutir E ver o que a gente pode se fazer melhor Para essa população Está sendo difícil deputado As recetas caíram Os cofres vaziaram Mas graças a Deus Hoje eu chego Dia 12 Com todos os funcionários pagos Borrando deputado O meu compromisso E o compromisso De ter sido candidato único Para o América Dourada Talvez nem eu Veja isso mais deputado Porque tem divergências Tem complicações Na administração Mas eu quero vocês Convido E chamo O compromisso Que todos os vereadores Não vá fazer o trabalho Na Câmara Por conta própria Faça um trabalho Voltado Para o município De América Dourada Isso é o papel do vereador De pensar De pensar grande De pensar grande Falar E elogiar O que está dando certo O que está dando errado É preciso sentar E discutir com o prefeito Para melhorar Não querer aparecer Numa Câmara de Vereadores Para fazer críticas Pembesquinhas Isso Eu não aceito Discutirei Problemas maiores Agora coisas Bíblicas Eu não aceito Não aceito Porque Nunca deixei De atender Um eleitor Se quer Veja um vereador Que é autoridade Portanto Amigos e amigas Acredite nessa Administração Tenha certeza Que o Deus Tem me ajudado E vai continuar Me ajudando Pedi a São Pedro Que eu pudesse Que me perdoasse Para fazer as comemorações De São Pedro E que eu entregasse Um hospital Novo em América Dourada E isso foi dito E se as coisas Melhorarem Deputado O São Pedro Do ano que vem Será feito Já peça a São Pedro Que se a chuva Virem A chuva cair E tiver produção Chico Rei Paraná Leonardo Vai vir cantar Em América Dourada São coisas Deputado Que eu tenho vontade De fazer pelo povo Portanto Meu povo Desejar Agradeço A todos vocês E essa incansável Irmã Minha secretária De saúde Parabéns a você Pela essa luta E que teve coisas aqui Que você nem me falou Ela guarda Ela guarda para ela Mas eu acho que A pessoa ideal Para estar à frente Da saúde De América Dourada Agradeço a Mônica Cláudio Comissão Marceleide O pessoal da faxina A todos os métodos De PSF Doutor Agnello Doutor Genário Doutor Adriano Advogado Enfim A toda a equipe O deputado Pouco estante Me elogiou Pela limpeza Pelo zelo Que está tendo Com a cidade De América Dourada Tudo limpinho Tudo arrumadinho Aqui em público Agradeço O pessoal da limpeza Agradeço Os garis De América Dourada É assim deputado Que os nove meses E doze dias Eu tenho feito E que com certeza Os quatro anos Será de muitas E muitas obras Por esse município E aqui agora Convido vocês Para adentrar Ao novo hospital De América Dourada Muito obrigado Antes de adentrar A fita prefeito Vamos lá Que é a palavra A fita prefeito A fita prefeito